Mudança oficial nos pagamentos surpreende aposentados e pensionistas do INSS. Foi confirmada, vou compartilhar com vocês com maior detalhes. E peço por favor que vocês já compartilhem também esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilhem lá no Facebook, lista de amigos do Telegram, lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo agora. E é claro, para você que ainda não é inscrito, não é inscrito, aproveita a oportunidade, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os vídeos. É de graça, você não paga nada por esse trabalho informativo que eu faço há anos e já ajudou milhões de brasileiros e brasileiras. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber se vocês estão recebendo realmente os vídeos aqui do canal. Vou falar sobre essa mudança que vai surpreender, mas de uma forma positiva, os aposentados e pensionistas do INSS. Essa mudança no calendário, algo nunca visto antes, inédito, não aconteceu nem durante a pandemia. E mais, uma vez comprovando que as redes sociais são nossas armas na conquista de direitos. Por quê? Você que pediu, foi visto aqui pelas nossas autoridades e eles estão fazendo aquilo que vocês realmente pediram. Dessa forma, ao final do vídeo, se você ainda tem alguma dúvida, alguma sugestão, participe, deixe o seu comentário. Assim, nossas autoridades vão ter acesso àquilo que você precisa, aquilo que você necessita e assim vão poder fazer ações como essa que eu vou trazer aqui no vídeo, que vão ajudar. Agora, sobre o impacto na economia, já vou adiantando que essa medida visa injetar recursos na economia e estimular consumo. Estima-se que milhões de segurados do INSS, que recebem, no total, aproximadamente 76 bilhões de adiantamento, o governo acredita que essa antecipação pode impulsionar a atividade econômica, uma vez que existe a previsão de desaceleração ao longo do ano. A decisão de antecipar o pagamento do INSS, baseada na perspectiva do crescimento do produto interno bruto, acima de 2% em 2024, apesar de algumas incertezas quanto à sustentação do consumo das famílias, o governo acredita que o pagamento adiantado aos segurados do INSS é uma forma de estimular o consumo, principalmente entre aqueles que recebem até um salário mínimo. Para aposentados e pensionistas, essa antecipação é aguardada com grande expectativa. Essa medida pode ser um alívio para o orçamento dos beneficiários, que enfrentam muitas vezes dificuldades financeiras. A possibilidade de receber o salário extra no mês permite que se tenha também tempo para organizar as suas finanças e quitar dívidas. Nós temos, portanto, o Ministério da Fazenda, em conjunto com o Ministério da Previdência, já fez cálculos necessários para viabilizar essa antecipação. E sobre o dinheiro recebido para os aposentados e pensionistas, representa um importante estímulo no consumo, principalmente as necessidades básicas. É importante ressaltar que a maioria dos segurados do INSS tem até um salário mínimo. Isso significa que qualquer valor adicional será destinado a compras de itens essenciais. Então, falando aqui da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS, que é vista pelo governo como uma forma de impulsionar a economia e injetar recursos adicionais no mercado. Então, espera-se que haja um aumento do consumo, que pode beneficiar em diversos setores da economia. Além disso, essa medida também pode contribuir para a manutenção do crescimento do PIB acima de 2%, que é o produto interno bruto. Então, as estimativas do governo, muito além, muito aquém. Como que é feito o pagamento? Você que está acompanhando o vídeo, já deixou o like aqui, já está compartilhando para ajudar? O primeiro pagamento do 13º é feito considerando o mês em que o aposentado e o pensionista recebeu o benefício. Se já estava aposentado no início do ano, desde janeiro daquele ano, receberá o valor integral, sendo 50% da primeira parcela e o restante na segunda. A segunda parcela pode ter desconto do imposto de renda, caso o segurado seja obrigado a pagar o tributo. Para quem se aposentou nesse ano, portanto, a partir de fevereiro, o pagamento do salário é proporcional ao mês em que o benefício vai ter até o final do ano. Ao consultar o valor para saber se vai ser pago pelo aplicativo ou site meu INSS, é preciso você ter cadastro da conta GOVBR para ter acesso. Normalmente, a consulta é liberada a partir da data de pagamento, sendo que quem recebe um salário mínimo consulta o valor antes e outros beneficiários posterior. Então, o primeiro dia de pagamento do INSS liberado vem na sequência para quem recebe salário mínimo. O que diz a lei a respeito da antecipação de pagamento do 13º? Vamos entender aqui, o 13º é pago em duas parcelas, sendo assim a gratificação natalina sobre os salários de quem está na ativa no mercado de trabalho. Por lei, a primeira parcela é paga no final de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. No caso de beneficiários do INSS, nos governos anteriores, começou a haver antecipação do valor. Foi uma primeira parcela paga, portanto, no meio do ano e a segunda no final. Portanto, nós temos aí, isso acontecia entre os meses de agosto, setembro, novembro e dezembro. Entretanto, devido à pandemia, o governo passou a antecipar as parcelas para os seis primeiros meses do ano. Primeiro semestre, liberando duas parcelas, nós tínhamos ali abril, maio, maio e junho. O adiantamento foi feito em 2021, 2022 e a decisão para 2023 e agora em 2024. Vou trazer para vocês essa medida que pode trazer aí 76 bilhões de reais. O governo está antecipando para abril e maio o pagamento do 13º salário. Então, aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º no dia 24 de abril. O decreto com a antecipação da gratificação natalina já foi assinada pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e foi publicado na edição de quarta-feira, 13 de março de 2024. Já está no Diário Oficial da União desde então. A decisão faz parte de medidas para estimular a economia após o crescimento. Dá uma parada agora no segundo semestre, como nós vimos em relação ao segundo semestre do ano passado. Então, esse é o quinto ano seguido em que o benefício é antecipado para os primeiros seis meses do ano. A segunda parcela do 13º paga em maio, conforme o calendário habitual de liberação de benefícios. O dinheiro cai na conta do segurado sempre a partir do final do mês na competência que está sendo paga. O pagamento é feito no calendário anual e leva em consideração o número final do benefício sem considerar o dígito verificador. Por exemplo, o número que tem nove dígitos, o tracinho, o que vai valer é aquilo que tem antes do traço. Então, quem ganha salário mínimo recebe primeiro e depois o valor pago para quem ganha acima do teto. Então, vamos lá. Calendário do 13º salário. Vou trazer para vocês aqui. Primeira parcela para quem ganha um salário mínimo, o adiantamento. Então, para quem ganha um salário mínimo, R$1.412. Preste bem atenção. Benefício final 1, 24 de abril de 2024. Final 2, 25 de abril. Final 3, 26 de abril. Final 4, 29 de abril. Final 5, 30 de abril. Benefício final 6, nós estamos falando no calendário. Primeira parcela, 13º para quem ganha um salário mínimo. Benefício final, meia dúzia, 2 de maio. Final 7, 3 de maio. Final 8, 6 de maio. Final 9, 7 de maio. Final 0, 8 de maio. Para quem ganha acima do salário mínimo, nós vamos falar aqui. Primeira parcela do 13º salário, o calendário. Benefícios números finais, 1 e meia dúzia. Data de pagamento, primeira parcela, 13º salário acima do salário mínimo. 2 de maio 2024. Benefícios finais, 2 e 7, 3 de maio, 3 e 8, 6 de maio, 4 e 9, 7 de maio, 5 e 0, 8 de maio. Para você que está acompanhando aqui, vamos trazer também a segunda parcela do 13º calendário. Segunda parcela, 13º salário mês de maio, portanto, maio de 2024. Para quem ganha um salário mínimo, benefício final 1, 24 de maio. Final 2, 27 de maio. Final 3, 28 de maio. Final 4, 29 de maio. Final 5, 31 de junho. Final 6, 3... Perdão, 31 de maio, né? Final 5, 31 de maio. Final 6, 3 de junho. Final 7, 4 de junho. Final 5... Perdão, final 8, 5 de junho. Final 9, 6 de junho. Final 0, 7 de junho. Então agora, nós vimos aqui, segunda parcela para quem ganha um salário mínimo. Mais um calendário. Para quem ganha acima do salário mínimo, segunda parcela do 13º salário. Benefício, números finais 1 e meia dúzia, 3 de junho de 2024. Benefício, números finais 2 e 7, 4 de junho, 3 e 8, 5 de junho, 7... Perdão. 3 e 8, 5 de junho, 4 e 9, 6 de junho, 5 e 0, 7 de junho. Compartilhe o vídeo, se o vídeo ajudou. Lembrando, nós estamos aqui no mês de março, quando foi feito o anúncio. Para aqueles que precisam com urgência, fica a dica aqui, a antecipação. Então, uma opção para aqueles que buscam adiantar o 13º de 2024, por meio de empréstimo, utilizando o décimo como garantia, o décimo terceiro. Muitos se referem a essa modalidade como antecipação do décimo terceiro, mas não é. Ficou, portanto, para abril e maio. Para aquelas pessoas que precisam, entretanto, não se assemelha totalmente a uma antecipação, porque envolve juros e outros fatores. Essa alternativa está disponível para trabalhadores assalariados, funcionários públicos, aposentados, pensionistas, que podem oferecer o décimo terceiro como garantia. Então, a antecipação pode ser benéfica em situações de urgência financeira para proporcionar um alívio no orçamento em momentos desafiadores. Entretanto, é crucial analisar com atenção a decisão, levando em consideração que você vai abrir mão de estar recebendo no próximo mês, está pertinho e vai pagar juros e correção. Então, diferente do empréstimo convencional, é claro que tem algumas vantagens. A antecipação do décimo terceiro para aposentados e pensionistas tem vantagens para os solicitantes, porque o banco possui garantia robusta de que vai receber o dinheiro. No mais, a antecipação proporciona para beneficiários um acesso mais rápido, porque se você é beneficiário do INSS, não tem a burocracia de um empréstimo comum. Mas está próximo. Como vocês viram aí, aconselho-se você aguardar, foi confirmado a antecipação do décimo terceiro salário. Então, compartilhe o vídeo para ajudar. Vem junto com os pagamentos de abril e maio, diferente do que nós tivemos lá do ano passado, por exemplo, que veio maio e junho. Um mês aí ganho nessa antecipação. Espero que vocês tenham gostado dessa informação, que ela foi útil. Se ela foi útil, compartilhe nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas. Já compartilha lá no seu Facebook, Instagram, lista de amigos do Telegram. Compartilhe para poder ajudar outras pessoas. Lista de amigos do WhatsApp, lá na sua lista de amigos do WhatsApp. Não é inscrito ou não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. É de graça. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Gratidão sempre a todos que acompanham os vídeos do canal. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.